E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo eu trago pra vocês um vídeo diferente dos outros, né? Que o vídeo eu já decidi deixar dedicado. A minha camisa que morreu, meu Deus, por que ela tinha que morrer? Ela era tão jovem, nós tivemos tantos momentos juntos. Todo vídeo de reality que eu tô usando essa câmera aqui, será coincidência? Esse meu canal tem tanta idiotice, né? Eu acho que é por causa disso que tentaram hackear um dia desse. É, é isso mesmo. É o fone vermelho pra combinar com a camisa vermelha, que é a camisa clássica que eu sempre uso nos meus reacts. Cara, é sério. Duas vezes pra dizer, né? Eu acho que é combinado. Todo vídeo de reality, o Daniel tá com a mesma camisa. Não, é sério, é sério. Sem brincadeira nenhuma. Eu fui cortar o cabelo. Aí quando eu cheguei, né? Tomei banho, fui trocar de roupa. Só tinha uma camisa. Uma. E era essa. Cara, só tem uma resposta. Sapiens Celestiais. Tô brincando, galera. Tô brincando. Assim, é triste, né? Eu ter perdido minha camisa. Minha mãe transformou ela nisso aqui. Não é mais... Fazer o quê? Acontece, né? Eu tô com... Agora eu tô aqui bem 23. Eu sou o Daniel 23 agora, né? Camisa azul. Então eu vou colocar aí, hashtag, luto pela camisa vermelha. Então, o vídeo de hoje eu deixei indicado ao Destiny Heroes, que é uma série que vai estrear, se der tudo certo, esse ano. Tá tudo indicando que vai sair esse ano sim, né? E esse vídeo eu vou explicar mais detalhadamente sobre como é que vai ser Destiny Heroes. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então, galera. O Destiny Heroes vai ser assim, ó. É um projeto que eu tô pensando desde 2018. Eu e o Isoca, a gente tinha planejado lá o Rotary lá em 2018, só que infelizmente não deu. O projeto não foi pra frente. Aí em 2020 a gente pensou, não, a gente tem que fazer. Antes, a gente tava pensando no nome da série ser Daniel 15, que Daniel 15 é o nome do meu personagem, que a gente criou como se fosse o meu personagem do Amino, entendeu? Tanto que eu fiz aí os crossovers épicos, lá na época que eu fazia essa série, quem lembra dessa série, deixa aí nos comentários. No qual o Daniel 15 é o portador do Omnitrix, entendeu? No universo dele, ele que criou o Omnitrix, ele é estudado e tal. O pai dele foi encanador, ele também é filho de alienígena, ele é parente aí de anodita. Aí tem toda essa vibe aí, só que o Daniel 15, ele decidiu criar o próprio Omnitrix dele ali, não foi nem nada de azimuth não, entendeu? Ele foi o cara que construiu... Tá, teve um azimuth ali de blogue-driba, né? Mas não foi ajuda tão boa não, né? O melhor mesmo foi que ele conseguiu aí criar os roll-tipos biópsis, aí coletou o DNA pro Omnitrix dele. E aí ele é Daniel 15 por quê? Porque o Omnitrix, ele organiza os DNAs em grupos de 15, não de 10, tá entendendo? Aí os meus personagens vivem as aventuras aí no Daniel 15, o primeiro crossover do Daniel 15, a Batalha Dimensional. Aí depois tem uma continuação que foi Daniel 15, a Batalha Megaversal, que foi todo um torneio que teve lá, envolvendo um vilão sapiens celestial, o Mazix, foi muito da hora. E os personagens que estão nesse crossover aí da Batalha Megaversal, vão estar aí também no Destiny Heroes. Tipo, vai ser canônico a partir do momento que eu fizer um remake, né? Eu vou fazer um remake, acho que depois do Destiny Heroes, pode ser que eu faça um remake. Eu vou ver ainda direitinho, né? Que eu vou fazer um remake animado também, né? Sobre aquela Batalha Megaversal, porque ela vai ser canônica, entendeu? Os eventos dela vão ser ali contados no Destiny Heroes mesmo, né? E falando assim em Destiny Heroes, vocês viram que eu postei ano passado a série Destiny Heroes Real. Que pra quem ainda não entendeu, né? Que eu acho que não foi todos que assistiram aquela minha retrospectiva, se você não viu, clicar aí no card. O Destiny Heroes Real é uma fanfic que o Destiny Heroes tá se baseando, entendeu? Ele foi baseado naquela fanfic ali, só que não tem nada a ver, entendeu? É uma história totalmente diferente. É só o embasamento mesmo, o que é que acontece lá. Algumas coisas vão ser baseadas no Destiny Heroes. A história em si. Que a sinopse, né? Uma sinopse geral que eu sempre dou. É que assim, o meu personagem do Daniel 15, ele tá indo ali pra escola. Né? Fazer o terceiro ano dele. Só que ele acaba desbloqueando o novo alien, o Cadabra. Que o Cadabra é uma espécie muito, muito poderosa. É uma espécie antiga. Que sem querer acabou alterando ali a Matrix do universo todo. E aí, é isso, entendeu? O Daniel vai viver ali num mundo que foi alterado ali. Teve a Matrix alterada por ele mesmo, né? Ficou tudo diferente lá. E eu lancei aí na abertura, ano passado também, né? A abertura do Destiny Heroes. Deu muito bom. Deu 30 mil visualizações. Só que esse ano eu vou fazer um remake, né? Tipo, porque o Lagarte Elate, que é um dos meus animadores, ele melhorou em quesita animação. Ele vai fazer aí uma animação remake dessa animação, dessa abertura. E também eu tenho outro animador, que é o Kawan. Se você não conhece o canal dele, eu vou deixar aí na descrição, viu? Porque ele tem uma série que o nome é Tower of Death. É uma série muito da hora. Ele fez dois episódios por enquanto, mas é porque a animação demora pra fazer mesmo, entendeu? Mas o cara manda muito bem. Ele sabe fazer muito bem cenas de luta, cenas de ação. É muito bom o canal dele. É um canal pequeno ainda, mas ele manda bem. Ele é fã dublador também. Ele é maior profissional, assim, no quesito fã dublagem. Aí ele vai estar envolvido, né? Nisso aí ele vai ser o, vamos dizer, o diretor de dublagem da minha série. E também, falando em dublagem, fã dublagem, tem o Iron Master e o Tomzinho, que é o Papirio da Batata, né? O escritor do Iron Master, das letras lá. Eu tenho o contato deles. Eles vão participar também, né? Eles vão, eles disseram que vão me ajudar. Eles que vão recantar a música do Destineros. Porque, rapaz, aquela minha cantada lá deu muito boa, não. Não canto tão bem que nem eles, não, né? A história rolou quando um alien esquisitou. Cadávra alterou tudo e ficou bem bonito. Mudou toda... Chega! Mas, enfim. É um projeto bem trabalhado nesse Destineros. Eu quero muito que vocês assistam, que vocês gostem da série. Porque eu vou fazer com o maior carinho, entendeu? Antes eu ia fazer uma coisa, assim, mais simples. Eu ia colocar só as ilustrações. Só que, agora, como a gente tá criando uma equipe, né? Eu chamei ali uns dubladores. Que, ó, galera, por enquanto, eu fechei aí as vagas de dublagem. Se você queria me ajudar, espere. Se der certo a segunda temporada, eu chamo mais gente aí pra participar da equipe. Porque, até o momento, o meu diretor de dublagem, ele me falou que não tá bom por enquanto. Já dá pra fechar, já dá pra gente se virar ali, né? Na galerinha que tá, na equipe de dublagem. Eu agradeço muito vocês que puderam participar, puderam me ajudar, né? Em tudo. E eu ainda não sei quando é que vai lançar, quando é que vai ser a data de lançamento dessa série. Ainda não tem previsão de quando é que vai lançar, por causa que os animadores, eles são ocupados com os projetos que eles têm. Aí eu tenho que esperar eles terminarem os episódios, entendeu? Porque, até o momento, o primeiro episódio ainda ainda tá em produção, tá ligado? Então, vai demorar um pouco, mas quem espera sempre alcança, né, galera? Vocês vão ver uma coisa muito da hora. Espero mesmo que essa série faça sucesso. E é isso que eu queria falar pra vocês aí no vídeo de hoje, galera. Um vídeo assim mais simples, sem muita adição. É legal só pra conversar com vocês sobre essa minha série Destiny Heroes, né? Comenta aí, hashtag, look pela camisa vermelha. Ai, mas eu vou ser saudade dessa camisa, usar ela nos meus reacts. E tá na hora de deixar o like. Comenta também, hashtag, rumo aos 70 mil. Tá muito perto de chegar, galera. Eu quero chegar aos 100 mil até a metade do ano. E deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, falou e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus